Ó gente, hoje vinimos aqui com o Don Ralf, aqui ó, no hospital britânico Porque ele tem turno com o otorino-larymbólogo Ó, estamos entrando aqui no hospital britânico Bom, obrigada Que? Onde estamos? No centro de mujeres Para que? Para que? Que vinimos a hacer? Contagiar o mundo En serio, que vinimos a hacer? Acá en el hospital En que médico viniste hoy? Otorino-laryngólogo Otorino-laryngólogo A ver decirle, otorino-laryngólogo Tengo cirugía estética para sacarme eso Las bolsas Me la harán Me la harán En que médico No hay cirugía e os tryn A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRARIO A CAFRIENDO CIDADE NO BRASIL TOR LO SERUM O que é que é saco, é saco. Infer, olha, como é que é? deixe seu like, comentem, compartilhem. Tchau!